Eu já sofri por amor, mas não sofro mais adorando o mundo, e fiz ela tão velho Joga essa roupa na minha direção, sabe que é assim, mas tu não tá gostando E no outro dia me liga e fala que me importava Joga essa roupa na minha direção, sabe que é assim, mas tu não tá gostando de amar